Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Marco Júnior Fazendinha e hoje eu vou falar para vocês sobre os meus garnisés Nagasaki Blue Mothled eles são lindos, tenho certeza que vocês vão gostar e se não me conhecem, eu sou Marco Júnior, moro em Vila Velha Espírito Santo e crio muitos animais que eu amo bastante num quintal de casa que é grande, a nossa fazendinha e eu espero que vocês gostem de mais um vídeo prepare o like, se inscreva no canal e vem comigo Música 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 Desse terninho que eu já apresentei para vocês nas imagens que vocês viram esse é o macho que é o Vitor Hugo canta muito, lindão e tem toda essa coloração aqui meio acinzentada, que brilha bastante tá bem sujinho porque as pontas das asas encostam no chão ele tem uma beleza muito singular mesmo uma cauda muito bonita quero que vocês percebam quero que vocês percebam todos os detalhes de coloração dele ele é muito manso não tem problema em pegá-lo, em manter ele por aqui lógico que ele vai querer ir para o chão mas é um galo de um porte bem legal e ele é muito naniquinho muito naniquinho mesmo ao andar a gente nem vê os pezinhos mas é isso aqui que vocês podem acompanhar assim na imagem lindão na mesma coloração do Vitor Hugo que eu acabei de mostrar para vocês temos a Chanel ela tem muito mais pintinhas que é assim que eu chamo o motled dela não é? da mesma tonalidade de cor do Vitor Hugo ela é bem mais escurinha tem um padrão bem legalzinho também e muito naniquinha também para fazer terno com eles aqui nós temos três nanicos e já voou agora essa segunda feminha é a Carolina Herrera diferente do Vitor Hugo e da Chanel ela é mais clara como vocês podem observar estou abrindo as asinhas aqui para vocês poderem ver o motled dela todas essas pintinhas ela é mais clarinha e acreditem ela ainda é mais naniquinha do que a outra feminha que eu acabei de mostrar que é a Chanel está toda querendo sair daqui mas vai ficar comigo ainda foi o meu trabalho com esses três aqui na fazendinha o Vitor Hugo Carolina Herrera Chanel três nomes de grife é fazer com que eles se multipliquem bastante que os pintinhos daqui venham na linhagem lavanda que é tão esperada aqui neles eles são os três nanicos e o nascimento dos filhotes é algo bem reduzido justamente por esse diferencial né de ser bem nanico mesmo não são todos os ovos que galam e dessa maneira não são todos os ovos que nascem os pintinhos né como a gente espera que aconteça então pronto de um em um vão-se todos quem ficou por último foi a Chanel que já foi e vocês já viram pintinhos aqui em outros vídeos quem não conhece minha criação de garnise ainda tem um vídeo somente sobre eles e são os pretinhos são os Columbia BTW e são os Blue Mottleds quero focar nessa criação dessas cores para termos aí umas linhagens bem legais que é o que eu gosto e nada melhor do que criar aquilo que a gente gosta me sinto muito feliz e completo por isso então já temos aqui no canal as baias onde eles vivem esse local que eu filmei para vocês aqui onde eu estou todo cercado bonitinho é o local de passeio deles então aqui eu fico revezando os casais não misturo para não acontecer de ninguém cruzar com fêmea errada galo errado e por aí vai então eu deixo eles bastante à vontade aqui tomando sol passam o dia caminhando aqui comendo bastante tudo aquilo que tem por aqui e hoje por exemplo nós passamos por uma semana chuvosa então aqui olha cresceram vários cogumelos e agora eles estão aqui ciscando morbiscando tudo e por aí vai se alimentam assim a ração para eles todos é ração de crescimento ração de postura milho triturado e isso aí é o básico para eles depois disso vem couve agrião arroz cozido que eles comem bastante também e eu tenho notado que a criação deles é diferente eles não são galinhas e galo comum eles são muito diferentes o choco é mais difícil elas não deitam para chocar e agora eu já estou passando para vocês detalhes da minha criação aqui se você cria garnizena gazaque se tem blumotledge também ou outras cores e com você é diferente beleza tudo bem estou relatando aqui algo que é diferente aqui na minha criação as fêmeas não deitam para a postura e não é falta de cálcio não é falta de ração para a postura nada elas cruzam muito muito mesmo botam muitos ovos cerca de 14 16 cada uma que eu acho bastante mas elas não deitam para iniciar a postura aconteceu da chanel que eu mostrei para vocês deitar e fazer a postura mas demorou bastante então eu tive perda de ovos e aí a gente fica pensando será que é porque não foi fecundado porque eles são naníquos demais e é difícil a cruza a monta ou foi porque demorou bastante aí o ovo não se desenvolveu o embrião ali e tudo mais não sei saberemos nas próximas cruzas porque agora já foi providenciado chocadeira então não vou deixar elas chocarem vou poupá-las do choco mas vou deixar eles cruzando bastante namorando ciscando a vontade por aí vai essa foi a apresentação até então dos Blue Models outras cores também vou apresentar e mostrar para vocês porque eu gosto bastante de ver esse diferencial bem detalhado de todos eles e agora nas imagens vou deixar vocês acompanharem mais um pouquinho eles por aqui ciscando tudo e eu tenho certeza que vocês vão gostar tchau esse é o momento do vídeo em que eu espero a sua interação comigo para dizer o que você achou de tudo isso gostou dessa cor? gostou do galinho? das franguinhas? cria garnizé nagasaki também? deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo que eu vou ler, vou te responder e quero saber também o que você gosta de assistir aqui no canal Marco Júnior Fazendinha quais são os próximos vídeos que eu posso produzir, elaborar para todos vocês para deixar todo mundo contente e assim o canal cresce e eu peço a todos vocês que façam isso ajude o canal a crescer se inscreva aqui porque vocês vão ver muitos vídeos legais, muita natureza me proponho a mostrar para vocês coisas felizes sempre deixa sempre o like no vídeo que é para o YouTube saber que isso é relevante para você que você gosta de assistir esse conteúdo, que você gosta de franguinhos, de criação de roça do que for, curte o vídeo, ajuda bastante a esse canal a crescer se desenvolver aqui com muito conteúdo e compartilhe para os seus amigos todos vocês que me assistem se você compartilhar esse vídeo para um amigo já está ajudando bastante nós vamos nos ver no próximo vídeo fiquem todos bem tchau, tchau